Hoje temos um convidado de altíssima categoria nessa programação Boleta, ele é o mago chileno Nascido em Maracai, da Venezuela Joga no Palmeiras, o craque no Palmeiras, aqui está Jorge Valdir Valdir, aqui está E a presença ilustre de Luiz Carlos Quartarolo Quartarolo Ah, nego, foi o macaco Quartarolo Quartarolo, aqui está, este mestre do esporte É verdade, é verdade Um dos maiores repórteres Quantos anos você está na... Na, não, na... No meio do esporte Antes do Valdir, eu nasci, eu estou desde 72 Desde 72, ele é o cara que está aí e um grande repórter É muito chato Muito Normalmente, o jornalista esportivo, você que é um cara que você jogou Você jogou na Europa, você jogou no Chile Na Arábia Você jogou na Arábia Os Emirados Os Emirados Os Emirados E, bom, o brasileiro eu acho, eu acho o chileno mais chato A imprensa chilena é pior que a brasileira? É, é pior Tá vendo? É verdade, pior Mas... Só que ele é pior que o chileno O Quartarolo O Quartarolo O Quartarolo Ele brigou com o Leão O Leão que gosta de você Quem não brigou com o Leão? O Leão que gosta dele O Clodovil Ele chamava o Leão de Clodovil na coletiva Ô Clodovil, tem uma pergunta Pô, você desmoralizava o cara Desmoralizava o cara E o Valdívia tá aqui hoje Atenção, palmeirense Pode fazer a pergunta Você pode mandar sua pergunta aqui No arroba Programa Plan Eu queria entender só uma coisa Pra começar, Valdívia Você nasceu na Venezuela Mas você é chileno Como é que é isso, filho? Ah, é simples Meus pais foram pra lá Aí você se naturalizou chileno Fizeram namor Namor? Namor Namor Namoraram lá E nasci lá E morreu lá há três anos Aí eles decidiram voltar Pro Chile E pronto E você se naturalizou chileno Isso aí Muito bem Não, ele é chileno Mas ele nasceu na Venezuela Mas os pais são chileno O cara é chileno Sim Ele é chileno Tudo igual, Venezuela Não é tudo igual Não, louco Nem comparar a Coreia Não é tudo igual Não, não tem nada É tudo igual Ô Meu querido Silveira Você Você tem perguntas Sim Grande Val Valdívia Mago Primeiro de tudo Por que que é o Mago? Que as pessoas gostariam de saber É um apelido que a imprensa chilena me deu O primeiro ano que eu joguei Eu fui bem Graças a Deus E eles acabaram me dando esse apelido de É o Mago E dentro do Palmeiras Qual que é o título que falta na sua carreira? São vários Não, o Palmeiras não ganhou nada São quatro São quatro Não sei se você está compreendendo Mas qual que é? Uma Libertadores ou um Mundial? O que que é mais importante? Tudo, né? Os dois É Copa do Brasil Brasileiro Mundial E Copa Libertadores Todos são Todos os títulos são importantes Resumindo não tem absolutamente nada O time do Palmeiras, né? Como assim? Pé, tudo São Paulo De outros times Não tem absolutamente nada O Palmeiras está O Palmeiras vai ser campeão, né? O Palmeiras é líder agora O Palmeiras joga com o Santos Agora, domingo Você vai jogar lá? Não sei ainda Você jogou muito bem lá em Minas Gerais Vocês ganharam lá do Uberaba Do Uberaba Mas também Aquele gramado Pô, o cara deu um show Você deu um show e se machucou, né? Foi assim Mas aí você foi para a seleção? Você foi para o Chile? Foi, foi E você jogou? Não, não, não Eu fiz uma ressonância E o doutor achou uma leção Aí, voltei E então agora você está no departamento Por isso você está aqui e não está treinando, né? Não, estou treinando Aliás, eu ia agradecer Não, estou treinando Mas não tem condição de jogo ainda? Ou pode ser que jogue? Ainda não sei Ainda não sei Vai ser decidido hoje ou amanhã Certo Vai jogar ou não, Quartarolo? Você que... Você que intenso Se jogar o Palmeiras fica melhor, né? O Palmeiras é um grande jogador, né? Até um chato como eu reconhece isso Emílio, tem uma pergunta É mesmo? É mesmo? Dá para jogar você e o Lincoln no mesmo time? Claro que dá Depende do Felipão, né? Depende do homem, né? Eu acho Do Felipão Felipão Pois não, Amanda Amanda, você é palmeirense, não é? Sim Sim, sou palmeirense Aqui palmeirense, ao menos o bola e a Amanda Eu e Marcos É, eu queria saber qual que é a sua relação com outra pessoa que é meio estrelinha E o Alfinete, que é seu amigo, né? Não pode falar isso, mas eu sei Ele me disse que... Desculpa Que o... 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 Kleber Gladiador Ele é meio chato Eu queria saber qual que é a sua relação com ele O Kleber? Sim É nada, não É parceiro Você vai para a balada com ele? Vocês são trutinha? Fazem churras? Quando a gente pode, né? A gente faz Na boa Por que não pode? O Alfinete, ele... Eu vou... Vou falar aqui para você O Alfinete, ele acha que é lutador de Jiu-Jitsu O Alfinete? O Alfinete? Ele quando sai com a gente, ele quer lutar Tá brincando É verdade Ele quer lutar Com essa carcassinha que ele tem, ele quer lutar O Alfinete? Perna de grilo Ele tá muito marrento, aquele cara lá Eu tenho uma pergunta aqui Na boa Eu queria... Pois não, o Carioca, ele torce para o Botafogo Que é um time que já não existe Louco Abreu Claro que existe Cala a sua boca O Botafogo é um time que não existe Claro que existe É um time esquisito É um estádio maravilhoso Pô, Engenhão Lá, o Estádio Rio Tipo, incrível Nossa, o Botafogo é um clube É uma história Se o Pão MacArthur vai tocar no Engenhão Eu já quebrei minha coleção inteira dos Beatles Imagina Se ele for tocar no Engenhão Eu nunca mais vou ouvir Pão MacArthur Então só você nunca mais vou ouvir Não interessa Mas um monte de gente vai e vai lotar Aí é um belo estádio Quartarolo já esteve por lá Eu não gosto Por que você não gosta, Quartarolo? Longe de tudo E pra chegar E pra chegar Você tem algum preconceito com favela, irmão? Só perto Ele não foi lá de favela, irmão Ele foi longe Perto de favela E daí? Eu não gosto de favela, não Eu queria que todo mundo morasse bem Maracanã é do lado aonde? Maracanã é do lado aonde? Pô, leva cinco horas Do lado da Mangueira, velho Do lado de onde? Da Mangueira Do lado de onde? Favela da Mangueira, pô Tá louco? Tá nervoso Não, olha só Deixa eu fazer uma pergunta Eu queria entender, Emílio É uma coisa que eu acompanho futebol há muito tempo Mas é uma coisa que Lá vem ele Não, eu acho que é uma dúvida Eu acompanho esgrima muito tempo Deixa o Nilson falar Desculpa Acho que muita gente que acompanha futebol Queria entender E eu não consigo muito entender Eu tô com um jogador de futebol Nada melhor do que um jogador de futebol Pra me explicar Por um exemplo Valdívio Você começa a sua carreira e tal Como é que funciona essa coisa do passe O jogador, ele vende o passe dele pra um empresário Ele não manda nele Quando ele quer negociar com o clube Ele ganha quanto? Por um exemplo Ah, o passe do Gans, por exemplo Tá uma polêmica Sim, meu passe é do Palmeiras E 36% é de um empresário aí E... Oi? Empresário aí, Chico É, cara Empresário Empresário Rapidinho, mas desculpa Esses 36% que é de um empresário Você vendeu a um empresário? Não, não Ele comprou Como é que funciona? Ele comprou Comprou de quem? Do time lá do Semirados Na verdade ele ajudou o Palmeiras Pra me trazer pra cá De volta De volta, isso Deu uma grana Deu uma grana, né? Isso, só eu fui lá Deu uma grana E ele tem os direitos Tem 36% dos meus direitos Agora Normalmente Quem é dono do teu passe é o clube É clube E sempre tem empresário Tem os empresários que tem mais grana Que vai lá e compra o passe de você Por um exemplo Se você quiser sair do Palmeiras Você tem que pagar a multa E o outro time somente pagando a multa Não, é outro time que paga a multa Outro time que paga Sim, o outro time é o empresário Não pode pagar a multa e te levar pra outro lugar Isso, pode Pode Então a multa não é o passe É a multa que tem a multa contratual Sim, se ele cobrir a multa Ele pode Ele vai Pra onde ele quiser Pra onde ele quiser É assim, Carioca É pra Líbia Aí ganha o 36% do empresário Ganha o clube nessa parte da multa O empresário dele Negocia ele Eu sou o empresário seu Certo Eu vou lá no Palmeiras No São Paulo Fala, eu tenho o Carioca O Carioca tá lá comigo Quer levar o Carioca? Tem que pagar 50 milhões Gosta tanta De multa lá Você leva esse jogador? É caro, hein? É caro Você leva esse jogador? Entendi Ah, eu pago Beleza Então aí você paga Ele tem uma participação nessa negociação Porque ele é o jogador E ele tem o salário dele Isso E depois ele tem os outros Aí não, essa multa é dividida Pela essa porcentagem do empresário e do clube É isso? Não, a multa Quem paga é o time O time que vai te contratar Sim, eu entendi Quem paga é o outro Aí divide-se a grana da multa A multa é do outro time Sim, mas o que recebeu a multa? É o Palmeiras É o Palmeiras É o Palmeiras Recebe integralmente a multa É lógico Mas não tem a multa O empresário não ganha nada com isso Ganha? Na venda Ganha na multa Não na multa